Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente fazendo um material que espero que seja de utilidade a vocês. Meu nome é Sandro Ferrarácio, do site sandroveterinario.com.br e Sandro Veterinário também você me encontra lá no Facebook, certo? Então, o que eu tenho de mais objetivo nesses materiais é de alertar para situações que possam ser inesperadas a você junto aos seus animais. O assunto de hoje é diabetes mellitus e não é tão difícil as pessoas dizerem para a gente que não esperavam que o seu animal pudesse apresentar tal doença ou que o diabetes não ocorresse nos animais, coisas desse tipo. Então, eu tenho esse objetivo de trabalhar mais nessas situações. Informações básicas e importantes para as pessoas que estão tendo uma nova relação com o seu animal ou que jamais tiveram e que realmente essas informações ainda não chegaram. Então, o diabetes é uma realidade para os pets também e todos os aspectos que enfrentamos para nós humanos têm que ser enfrentados também para eles. Então, a importância de um comportamento e desde a alimentação específica e de qualidade impedindo que o seu animal faça um sobrepeso ou que ele engorde ou até mesmo que ele seja obeso isso impedindo que você tenha problemas lá na frente. E o diabetes mostra isso porque ele tem aqueles aspectos em que o animal possa comportar já uma deficiência orgânica a partir do pâncreas de fabricar a insulina ou mesmo o animal seja insensível à ação dessa insulina. De qualquer forma, a ausência da insulina no organismo é o principal ponto levando a uma elevação do nível de glicose no sangue ou seja, não se consegue no organismo tirar a glicose de circulação e colocá-la para agir nas células, no interior das células. Então, isso é linhas gerais. Aqui o nosso objetivo é de passar essa informação de prevenção e de cuidados gerais com relação a esses aspectos básicos. Então, é importante também a informação de que a gente encontra na grande maioria animais a partir de 6, 7, 8 anos de idade apresentando a doença. Então, se você já tem o seu animal nessa faixa etária fique mais atento, faça exames mais regulares e tenha uma dedicação mais intensa na qualidade da alimentação. Tá certo? Dentro do possível, rações de maior qualidade e também sem excessos. Se eventualmente você já tem o seu animal diagnosticado precisa de dedicação, paciência porque fatalmente você já está com uma rotina de aplicações da insulina às vezes o animal pode cooperar, como às vezes não. mas com paciência você consegue superar e controlar a doença aí no seu pet. Tá bom? Boa sorte e até uma próxima.